Umas piranha aqui, umas ponta aqui Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher se revela e escala onde tu vai sentar É no beco ou na viela É só botar tão com pressão na tachereca Botar tão com pressão na tachereca Botar tão com pressão na tachereca É só botar tão com pressão na tachereca 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 Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Umas piranha aqui, umas ponta aqui Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher se revela e escolha onde tu vai sentar É no beco ou na viela É só botatão com pressão na tachereca Botatão com pressão na tachereca Botatão com pressão na tachereca É só botatão com pressão na tachereca Botatão com pressão na tachereca Botatão com pressão na tachereca Brota gostosa, brota, brota da caixota vai Brota gostosa, cabuceta na pistola vai Brota gostosa, brota, brota da caixota vai Brota gostosa, cabuceta na pistola Cabuceta, cabuceta, cabuceta na pistola Cabuceta na pistola DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?